Olá alunos e alunas, aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje nós vamos tocar e cantar com a música O Relógio. É uma música que talvez você não conheça, mas é bem legal. Nós vamos precisar nessa aula de um tamborzinho de tapoé, um potinho, qualquer potinho que você tiver na sua casa e uma baqueta, né? Ou uma colher, aqui eu tenho uma colher de pau, você pode pegar uma colher aí que você tiver na sua casa, um cabinho de madeira para que a gente possa bater. Nós vamos acompanhar o tic-tic-tac do relógio com essa música. Então, vai lá, tá? Já separa esse material para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, que vai ser bem legal. Vamos acompanhar o tic-tic-tac ou tac-tic-tic do relógio. É o relógio de ponteiro que vai fazendo tic-tac, 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 tic-tac. Vou colocar a imagem aqui do relógio, você vai ver que relógio é esse. Se você não tem nenhum relógio de ponteiro na sua casa, e nós vamos acompanhar a música batendo com o ponteiro do relógio. Vamos lá? Já vou soltar a música aqui, você já está preparado? Vamos começar. Um relógio tic-tic-tac, bate, bate, tic-tac, tic-tic. Um relógio tic-tic-tac, bate, bate, tic-tac, um, dois, tic-tic-tac, três, quatro, tac-tic-tic-tic. Um, dois, tic-tic-tac, três, quatro, tac-tic-tic-tic. Tic-tic-tac, 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 tic-tac, 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 tic-tac Bate, tic tac, tic tic, o relógio, tic tic tac, bate, bate, tic tac, tic tic, um, dois, tic tic tac, três, quatro, tac, tic tic, um, dois, tic tic tac, três, quatro, tic tic, tic tic, tic tic tac, tic tic tac, tic tic tac, tic tic tac, tic 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 tac, tic 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 tac, tic 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 t mas nós vamos fazer mais uma vez, porque foi bem legal, não foi mesmo? Então, vamos lá. Acompanhe a professora aí e vamos fazer novamente. Um relógio, tic-tic-tac, bate, bate, tac, tic-tic. Um relógio, tic-tic-tac, bate, bate, tac, tic-tic. Um, dois, tic-tic-tac, três, quatro, tac, tic-tic. Um, dois, tic-tic-tac, três, quatro, tac, tic-tic. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. Um relógio Tic, tic, tac Bate, bate Tic, tic, tic Um relógio Tic, tic, tac Bate, bate Tic, tic, tic Um, dois Tic, tic, tac Três, quatro Tac, tic, tic Um, dois Tic, tic, tac Três, quatro Tac, tic, tic Tic, tic, tac Tic, tic, tac Tic, tac, tic, tac Tic, tic, tac Tic, tic, tac Tic, tic, tac Isso aí, muito bem. Parabéns para você que fez utilidade. Um beijo e até a próxima aula.